Presidente, não, e tem outro assunto que o senhor está falando de bons tempos e de boas lembranças, eu me lembro que o senhor entrega os Correios com 200 milhões de lucro, e a gente está falando agora numa possibilidade, inclusive, de insolvência dos Correios 2 bilhões de prejuízo. Ontem nós conversamos aqui, presidente, com o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado do Espírito Santo Evair de Mello, que pede explicações ao TCU sobre o que está acontecendo nos Correios, o tamanho deste rombo que pode levar, repito, a insolvência dos Correios que, na época do senhor, trazia lucro. Como é que a gente explica algo que muda tão rapidamente de lado, de 200 milhões positivos para 2 bilhões negativos, presidente? Faltou, eu não sei se o Vair tocou no assunto aqui que eu vou conversar contigo. No governo Temer já começou a dar lucro aos Correios. Sim, ele falou. Pequeno, mas começou. Conosco foi lá para cima o lucro. E foram os quatro anos com o lucro. Agora, se você pega o balanço oficial, lá atrás, no governo Dilma, tinha um passivo trabalhista. E, obviamente, o escritório de advocacia, que defendia os funcionários, entraram na justiça. E é um negócio lá que, no governo Temer, ele não reconheceu esse passivo. A luta continua na justiça. E nosso governo também não reconhecemos. E agora, em 1924, o governo Lula reconheceu. Reconheceu independente do deslinde, da decisão judicial. Então, pagaram aproximadamente um bilhão de reais para esses advogados, para esse escritório de advocacia que defendia esses servidores. E pegaram esse balanço negativo, de um bilhão, e botaram na minha conta. Botaram retroativo a 22. Então, os quatro anos que foi superavitado e bastante, os Correios comigo, o último ano passou a ser deficitário. Porque no Brasil, Pitoli, nem o passado você pode ter certeza sobre ele. O passado está bem certo. Então, o governo PT botou na minha conta que eu tinha 800 milhões de lucro. Em 1922, passou a ser 200 milhões de prejuízo. Mas detalhe, geralmente, não vou acusar, mas geralmente, por que acontece isso? Por que uma administração resolve pagar algo que a justiça ainda não decidiu? Pagou porque vai um bilhão, então, foi lá para esses processos de advocacia. Eles têm a taxa de sucesso dele, 20, 30, o percentual lá que eles decidem antes. E daí o escritório ganha, por exemplo, não vou dizer que isso aconteceu lá, mas pode ter acontecido, porque não quer responder o processo por causa disso. O escritório recebeu 300 milhões de reais, vai repassar 700 milhões para os funcionários. E esses 3 milhões, eles aí comemoram, junto com a direção dos Correios. É isso aí. Eu lembro, quando eu assumi, começou a rodar um caso lá, numa estatal, que tinha um parlamentar, que a estatal devia 5 bilhões para uma empresa, levando em conta desapropriações, entre outras coisas, e chegou para a gente lá que a empresa aceitava não pagar 5 bi, mas pagar 3 bi, bastava apenas esse chefe de estatal que nós nomeamos chegar ao acordo. Você pode ver. Se você tem para receber 5 bi, e é incerto, porque a ação da justiça dura décadas, se pode receber 4 ou 3, bom para todo mundo. Não entramos nessa. E continua, pelo que eu acompanho no estatal até o momento, essa questão aí é em aberto. Se, porventura, essa estatal for negociar esse montante bilionário, devolvo para vocês o nome, inclusive, do parlamentar que foi lá na presidência para tratar esse assunto aí.